Desce meninas rural, tá gostosinho te ver Na moral, eu passo mal Desce, matei na postura, matei na postura, matei na postura Desce, matei na postura, matei na postura Desce, matei na postura, matei na postura Desce, matei na postura, matei na postura As meninas vão descendo e o FB vai à loucura As meninas vão descendo, o Joninha vai à loucura Desce, matei na postura, matei na postura Desce, matei na postura, matei na postura Desce, mantendo a postura, mantendo a postura Desce, mantendo a postura, mantendo a postura Vai, desce meninas, tá legal É o DJ FB, ele é sensacional, fenomenal Vai, desce meninas, tá legal Sei que você descendo, fenomenal, é sensacional Vai, desce meninas, tá legal